Olá, eu sou o professor Hidalgo, sou negro, tenho 36 anos, 1,75m, estou usando a camiseta do pré-inense educ 2022 e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de matemática. Para quem quer conhecer mais sobre o meu trabalho, aqui segue o QR Code, que é um agregador de links, ali você vai constar todos os meus trabalhos que eu faço em relação a outros materiais, podcast, também aulas de química, também segue ao lado ali meu e-mail e meu Instagram. Então vamos continuar então nossos estudos, na última aula nós vimos então um pouco sobre aplicação e sobre teoria de conjuntos e hoje nós vamos dar continuidade a esses estudos. No primeiro momento aqui eu trago para vocês uma questão de Enem, para que a gente trabalhe um pouco sobre conceitos geométricos e também sobre, e também entenda como funciona, então como é disposto as questões do Enem, como ele é apresentado de forma que nós temos que então interpretar, certo? Temos que aplicar a nossa habilidade de interpretar e também de extrair o que o texto nos mostra para que a gente possa então achar a resposta certa. Lembrando que as questões do Enem são sempre questões longas, onde vocês têm que ler com calma e para poder extrair as informações corretas para que a gente possa então achar a resposta certa, ok? Então aqui eu vou iniciar lendo a questão. A questão é sobre fractal. Fractal, do latim fractus, fração ou quebrado. Objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. Então, atentem bem a essa frase. Objetos geométricos formados por repetições e padrões similares, ou seja, existe um padrão, uma repetição e padrões subsequentes que seguem o primeiro fractal, ou seja, a primeira imagem, aquela geométrica, como a gente vai ver depois ali na continuidade da leitura do exercício, ok? Então, o triângulo de Serpinski. Uma das formas elementares da geometria fractal pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Então, ali no enunciado está dizendo que nós podemos, podemos, certo, obter os elementos, então, dos fractais a partir de alguns passos. E esses passos, segundo o enunciado, são quatro. Primeiro, um, comece com um triângulo equilátero, na figura um. Vou estar aqui apontando para a figura um. Esse aqui é um triângulo equilátero. Esse triângulo é equilátero e, por definição, é equilátero porque tem três lados iguais. Na geometria, lados iguais, a gente também usa a palavra congruente. Então, na geometria, se utilizamos também, se podemos utilizar também a palavra de congruente para se referir a iguais. Ou seja, um triângulo equilátero é um triângulo que tem três lados iguais. Ou um triângulo que tem três lados congruentes. Então, item 2, sobre os passos da construção de um fractal. Construa um triângulo em que cada lado tenha a metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça três cópias. Bem, aqui vamos nos ater à figura um. Isso aqui é um triângulo equilátero. Notem que ele está totalmente preenchido da cor preta. E aqui nós temos na figura dois já uma lateral desse outro formato de triângulo como sendo, então, a metade dele igual ao primeiro desenho. Como diz aqui, construiu um triângulo em que cada lado tem a metade do lado do triângulo anterior. Então, o lado desse triângulo da figura dois é a metade do tamanho da figura um. Importante a gente reparar essa característica. Então, item 3, ou seja, o terceiro passo para a gente poder identificar, então, a possível construção de um fractal. Posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice. O que é vértice? Na geometria, vértice é o encontro de dois lados. Quando eu tenho dois lados de um triângulo. E aqui eu posso, associando, então, na figura um, pensar que eu tenho um na parte superior dois e na parte, lado direito aqui, três vértices, que é o encontro de cada dois lados. Certo? Posso chamar aqui, esse lado com esse lado aqui, logo acima eu tenho um vértice. Esse lado com esse lado aqui, lado direito um vértice. E depois, então, eu tenho esses dois lados formando esse vértice à esquerda. Então, retomando a leitura, posicione essas três cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com os dois vértices de cada um dos outros dois triângulos, conforme ilustra a figura dois. Bem, o que aqui está dizendo no texto? Está dizendo que, primeira coisa, no item 2, a metade do lado, então, do segundo triângulo, vai ser composto pela figura um. É o que está aqui. E aqui, esses vértices, vejam bem, esses vértices aqui, na parte superior desse triângulo e desse triângulo aqui, que formam a base da figura dois, estão dispostos, então, a encontrarem, são dispostos de forma que encontram os vértices do triângulo da parte superior. Por isso, então, que aqui a gente tem que posicionar cada triângulo de forma que um vértice, que tenha um vértice comum a cada um dos vértices de cada um dos dois triângulos, conforme ilustra a figura dois. Então, é um encontro de vértices. Lembrando, a forma mais fácil de visualizar esse desenho é não pensar essa figura como sendo uma outra figura, mas sim uma composição da figura um, onde essa figura dois é composta pela formação da repetição de três vezes essa primeira figura. Ou seja, nós temos a figura um e a figura dois repete três vezes a primeira. Essa talvez seja a forma de perceber mais objetivamente a construção desse fractal. Então, aqui no item quatro, repita sucessivamente os passos dois e três. Ou seja, nós vamos repetir o passo onde a metade da próxima figura vai ser composta pela figura anterior. E aqui nós vemos a figura três, sendo que essa metade aqui é formada pela figura dois, assim como essa metade é formada pela figura um. E assim segue essa lógica. E também a relação dos vértices. Vejam bem, aqui nós temos três vértices da figura dois. E aqui na figura três, esses vértices, então, encostam em outros dois vértices, formando a figura três. Então, a partir desse enunciado, nós temos o quê? Vamos lá, vamos continuar lendo o exercício. De acordo com o procedimento descrito, a figura quatro da sequência apresentada é. Então, o que o enunciado aqui está nos pedindo? Está nos pedindo que a gente deduza, a partir dessas informações, e dessas características de construção de fractais, como que a gente deduz, então, qual é a próxima figura? Retomando, olhando para a figura um, depois olhando para a figura dois, que é a composição de três vezes a figura um, numa sobreposição, ou seja, numa construção triangular também, de forma que eu estou dispondo uma, duas, três vezes a figura um. Agora, na figura três, eu estou fazendo o quê? Dispondo a figura dois três vezes, ou seja, nós temos ela aqui, ao lado ela novamente, e acima ela novamente. Então, eu estou repetindo a figura dois na figura três. Qual a resposta certa, então? Qual seria a figura quatro? A figura quatro é uma composição, correto? Dessa mesma figura três, disposta três vezes. Então, vai ser ela na base, ela ao lado, ela acima. Então, aqui, nós temos a opção A, B, C, D e E. Então, qual é a figura, então, que contempla essa construção lógica? Bem, retomando, então. Vamos lá, figura um, depois eu tenho a figura dois, que é composta, então, dessa construção, e aqui eu destaquei em vermelho justamente para a gente identificar isso de forma mais fácil. Essa figura dois, repeti aqui, e depois repeti a figura três no formato de construção desse fractal, numa sequência lógica. Então, nós temos a figura três. Da figura três, nós vamos ter o quê? A construção da figura quatro, que seria, então, que é a nossa resposta. Vejam bem, essa aqui é a figura três. A figura quatro, que é a nossa dedução, seria a construção, então, ou vamos dizer assim, o empilhamento, no caso, uma sobreposição ali, superposição de três vezes essa figura três. Então, figura quatro, aparece uma, duas, três vezes a figura três. Então, nesse sentido, e afirmando a resposta correta, nossa resposta correta vai ser letra C. Então, a partir dessa construção, aqui eu vou dar uma retomada, a partir dessa construção, nós temos que a nossa resposta certa é a letra C. Nós podemos até comparar, e aqui eu coloquei essa disposição, justamente para que a gente possa visualizar isso. Uma vez figura um, três vezes figura um. Depois nós temos a figura dois, composta três vezes aqui, e a figura três, então, composta três vezes aqui, numa formação triangular. Então, a nossa resposta certa aqui é a letra C. Correto? Então, dando continuidade aos nossos estudos, devemos, e aqui é a nossa questão de hoje, devemos evitar os negativos, e aqui, em relação aos negativos, claro, nosso objeto de estudo é a matemática, então, é uma provocação também, claro, seria em relação a pessoas, estou me referindo a pessoas? Na verdade, não. Na matemática, nosso objeto de estudo, dentro da teoria de conjuntos, nós estudamos o quê? Números, certo? E a provocação foi essa, em relação a devemos evitar os negativos, justamente porque, na sala de aula, o que a gente vê bastante, eu como professor, vejo que muitos alunos têm medo de trabalhar com números negativos, medo de aplicar regra de sinais, o que é uma coisa que o aluno pode, tranquilamente, perder esse medo a partir de um estudo, de um entendimento sobre teoria de conjuntos, sobre aplicação, então, correta de regra de sinais. Então, por isso, essa provocação, se a gente deve ou não evitar os números negativos. Aqui, nós não estamos nos referindo a pessoas, claro que isso é uma brincadeira, estamos aqui, então, nos referindo a números, então, esse é o nosso objeto de estudo, e aqui eu vou estar começando a falar um pouco, então, sobre os números negativos e a nossa relação com esses números negativos, porque a questão é, nós devemos evitar os negativos, porque desde a pré-escola, então, ou desde quando nós estamos lá no ensino fundamental, onde nós nos deparamos, e nós, como professores, eu, como professor, começo a fazer essa explicação sobre como aplicar os números negativos, sobre o entendimento dos números negativos, há sempre uma dúvida, na verdade, uma desconfiança, e a palavra é desconfiança, que eu trouxe até uma figura que ilustra essa desconfiança em relação aos alunos, num primeiro momento, quando se deparam com um número negativo, eles pensam, poxa vida, esse número negativo, como é que eu trabalho com ele, como é que ele funciona? Porque, até então, os estudantes do ensino fundamental estão vendo números naturais ali, números positivos, e quando não se deparam com um número negativo, então, há uma certa desconfiança, muitos alunos têm muita dificuldade em relação a isso, e, às vezes, acabam até por se frustrar. E aqui eu trouxe essa imagem que ilustra justamente isso, porque, muitas vezes, não é bem trabalhado no ensino fundamental, ou não é bem entendido no ensino fundamental, falta exercícios, ou falta, talvez, alguma metodologia onde a gente consiga contemplar o aluno, para que ele entenda o número negativo em sua aplicação, e o aluno acaba se frustrando, muitas vezes, não gostando da matemática, e isso é um problema na educação. O aluno não consegue, então, se familiarizar ou ter gosto por querer estudar a matemática em função dessa frustração de não conseguir, então, entender a aplicação dos números negativos, ou mesmo associar a sua realidade, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio depois, e isso vai ser mais tranquilo. Então, aqui, sobre a relação do estado emocional, a nossa provocação, se a gente deve ou não evitar os negativos. A frustração é um estado emocional que acompanha a interrupção de um comportamento motivado. Então, o aluno se desmotiva, e isso é um fator da matemática muito comum. O aluno desmotivado a estudar e desmotivado a enfrentar mesmo uma prova como a prova do Enem, porque ele tem que enfrentar aquela prova e, muitas vezes, ele tem um certo receio por não ter reafirmado os conceitos de uma forma integral, os conceitos da aplicação dos números negativos e de onde ele vem, a qual conjunto pertence. Por isso, então, chega em uma prova com um estado emocional meio afetado, no sentido de que não tem aquela confiança e sua habilidade de aplicar regras e mesmo de conseguir, então, um bom desempenho em uma prova. Então, é um estado psíquico que resulta no bloqueio da motivação. Muito importante, não se desmotivem. Os números negativos, eles não são um bloqueio, não devem ser dessa forma, não devem ser pensados dessa forma. Então, quem tem medo, quem tem receio, quem realmente não gosta de trabalhar com números negativos, eu sugiro, então, que acompanhe essa aula até o final e que, principalmente, depois complemente, então, os estudos, fazendo exercício em casa, revisando a matemática básica para que tenha, depois, um bom desempenho. Correto? Então, vamos ter esse pensamento de bloqueio da motivação como algo, então, passado. Se vocês, porventura, quem está nos vendo, o estudante, enfim, tem esse bloqueio, então, vamos, hoje, parar com isso, então, desbloquear e que vocês tenham uma tranquilidade em trabalhar com os números negativos de forma a não ter problema no desempenho de uma avaliação. Certo? Então, aqui, aqui fala sobre provocada por qualquer barreira que impede do aluno alcançar o projeto objetivo esperado. Então, aqui, na figura 6, ilustra um estudante desmotivado e, às vezes, frustrado em função do estado emocional por esse bloqueio. Esse bloqueio não deve não deve existir. Nós não devemos temer os números negativos. Aqui, então, nós temos aqui uma frase, certo? Uma ideia de superação, ou seja, matemática também é um estado emocional, está diretamente associado e esse estado emocional tem que estar alinhado, tem que estar de forma alinhada com aquilo, com o objetivo, certo? Não pode ter medo, não pode ter medo, não podemos ter medo dos números negativos e a superação. E a superação é uma característica, então, de quem supera e faz a história. Então, nesse sentido, é importante que vocês tenham essa noção de superar os medos, de trabalhar com números negativos para ter, então, a história de vocês associada a uma aprovação, uma aprovação no Enem, bom desempenho numa prova de seleção, porque isso é superação, é se desbloquear dos medos, então, principalmente em relação a números negativos para que você possa depois ter um bom desempenho. Nesse slide, então, nós temos o conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros, então, é o nosso objeto de estudo. O conjunto dos números inteiros, então, contempla não só os números naturais, como também os números negativos. Se vocês repararem aqui nós temos, e aqui no próximo slide isso fica bem evidente, nós temos aqui o conjunto dos naturais e a simbologia esse N aqui, onde começa em zero, e comparando, então, fazendo a comparação com o conjunto dos números inteiros que eu estou trazendo agora para vocês, onde o símbolo é o Z, nós temos não só o conjunto dos naturais aqui, que começa em zero, mas também os números negativos, os números simétricos em relação a zero, é claro, os números simétricos, então, de 1, 2, 3, nós temos, então, menos 1, menos 2, menos 3, e assim sucessivamente, correto? Então, para entender os números negativos, tem que compreender o quê? Que os números negativos, eles advêm, então, de um conjunto, e esse conjunto é o conjunto dos números inteiros. dos números naturais, aqui é essa relação que eu queria estabelecer com vocês, em relação ao conjunto dos inteiros com o conjunto dos números naturais, e aqui falar um pouco sobre reta numérica, certo? Vou ler o texto seguinte, para que a gente possa, então, discorrer um pouco sobre números negativos. Os números negativos na reta numérica são dispostos em relação ao zero, assim, os números positivos ficam ao lado direito da reta, e os números negativos do lado esquerdo. Então, aqui, nessa figura abaixo, nós temos o quê? Uma reta numérica, aqui, o zero centraliza, então, seria o centro dessa reta, ao lado direito, nós temos os números positivos, mais um, mais dois, mais três. Na matemática, muitas vezes, não se usa o símbolo de mais, porque é convencionado que, se não tiver sinal nenhum, é positivo, então, números positivos, números positivos à direita, do zero, é bom afirmar isso, e números negativos, então, à esquerda, do zero. E é interessante, então, reafirmar que após o zero, a direita é um, e após o zero, ou antes do zero, à esquerda, é menos um, menos dois, menos três, nessa organização, simétricos, então, a zero. Existe uma simetria em relação a zero, nós temos mais um, menos um, em relação a zero, nós temos mais dois, menos dois, e essa, então, é o entendimento que vocês, é o entendimento que vocês tem que ter em relação a posicionamento de números negativos e números positivos, principalmente, em relação a qual número é o número maior, por exemplo, qual é maior, é o cinco ou é o três? Sempre o número maior vai ser o número mais à direita, cinco é maior que três, da mesma forma que dois é maior que zero, da mesma forma que a gente pode pensar, qual o número maior, é menos cinco ou menos um? Qual é o número maior? Na verdade, o número maior vai ser sempre o número mais à direita, em relação à reta numérica, a gente pode perceber isso, então, em relação a cinco e menos um, o número maior é menos um. Continuando. E aqui nós temos, então, em relação a algumas definições da matemática, e eu trago para vocês a ideia de números opostos, ainda no pensamento de que nós temos que entender os números negativos e perder um pouco esse medo, então, em relação a trabalhar com números negativos em operações básicas. Números opostos são aqueles números que se encontram à mesma distância de zero. Então, os números opostos, então, são números simétricos em relação a zero, como eu falei antes. Porém, em lados opostos, sinais diferentes. Então, aqui nós temos a representação de mais uma reta numérica, onde nós temos centralizado aqui o zero, à direita em vermelho números positivos, à esquerda em azul números negativos. E aqui nós temos, então, relação de unidades para a esquerda, unidades para a direita, e aqui, dois números opostos, então, menos quatro e mais quatro são opostos, e claro, sempre em relação a zero. Aqui nós temos alguns exemplos abaixo, e aqui a gente pode reafirmar esse conceito, então, vendo que menos um é o oposto de mais um, mais um é o oposto de menos um, menos vinte e um é o oposto de mais vinte e um, mais sete é o oposto de menos sete, menos cem é o oposto de mais cem, mais quinhentos e noventa e sete é o oposto de menos quinhentos e noventa e sete. Em relação ao nosso cotidiano, então, nós visualizamos, nós temos os números negativos totalmente associados ao nosso dia a dia também. Quando a gente vê uma temperatura negativa no termômetro marcador na rua ou mesmo em outro ambiente, no celular, no smartphone, no saldo da conta bancária, quando a gente vai ver o saldo e identifica, então, um menos, então, aquele menos é um saldo negativo, ou seja, um saldo devedor, e isso é para reafirmar, então, o nosso dia a dia, em relação à temperatura, em relação ao saldo bancário, então, são coisas que sempre estão associadas a números negativos. E a pergunta, então, de hoje era, devemos evitar os negativos? E essa foi a provocação de hoje? Primeira coisa, não, a gente já sabe que a orientação é essa, a direita positivo, a esquerda negativo, essa é a nossa orientação. Nós temos que as regras de sinais, então, onde nós temos, quando nós temos sinais iguais para uma operação, de soma, basta somar e nós temos mais, aqui nós temos, ó, sinais iguais, mais 2, mais 3, nós temos mais 5, sinais iguais, menos 3, menos 5, nós temos menos 8. Aplicação de regra. No entanto, quando os sinais forem diferentes, a gente faz a subtração, aqui nós temos menos 5 e mais 3, vai ficar menos 2, porque vai prevalecer o sinal do número maior, menos 5, aliás, 5 é maior que 3, então, vai prevalecer o sinal menos aqui, por isso que menos 5, mais 3 é menos 2, e aqui nós temos um último exemplo, onde nós temos mais 8 com menos 6, então, subtrai, 8 menos 6 é 2, e prevalece o sinal do 8, que é maior que 6. Então, a resposta, então, a nossa resposta sobre evitar ou não os números negativos, e essa era a provocação de hoje, é que a gente não precisa evitar, a gente precisa entender que os números negativos estão no nosso cotidiano, e que estudando conceitos associados à reta numérica, estudando regras de sinais, e principalmente reconhecendo os números negativos no nosso dia a dia, a gente consegue, então, visualizar que os números negativos não são bicho papão, e a gente consegue tranquilamente aprender, então, os números negativos e aplicar isso no nosso dia a dia. Então, concluindo a aula de hoje, eu sou o professor Hidalgo, foi um prazer aqui conduzir essa aula com você, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, feito! Música